O que é o Espetáculo? Foram fundados em 2011, já participaram em inúmeros espetáculos, festivais, encontros e eventos públicos e privados. É um grupo organizado em desenhar, produzir e difundir espetáculos e impulsionando o desenvolvimento cultural e as suas tradições. Quero lembrar que no próximo sábado vamos ter aqui mais um grande espetáculo, o Festival Sete Sóis e Sete Luas e no dia 29 uma grande noite de fatos. A Câmara Municipal de Elvas agradece a vossa presença, é a impulsionadora destes espetáculos de verão, verão, assim um bocadinho para o frio, não é? Porque temos umas noites um bocadinho desagradáveis e quero então pedir um grande aplauso para este grupo que vai terminar em beleza esta noite, Acompanhia de dança Leitmotiv, é Chico! Acompanhia de dança Leitmotiv Acompanhia de dança Leitmotiv, é Chico! Acompanhia de dança Leitmotiv, é Chico! Acompanhia de dança Leitmotiv, é Chico! Um, dois, três, quatro! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.